FUFANAN MUSIC PRESENT Looks like music I will have already mentioned an amazing event I will have already mentioned this here Mãe, Mãe, Mãe Mãe Mãe, 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 Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe MEIYA IS DAASE KE SENLE POKAR MEIYA IS DAASE KE SENLE POKAR Sune lhe pukar, mirei sune lhe pukar Aja, mirei kutiyá mei maa ek bár Aja, mirei kutiyá mei maa ek bár